Os mostruários estão praticamente cheios. Muita gente ainda está pesquisando. Passa, olha e vai embora. São várias opções. Dos tradicionais ovos, as caixas de chocolate, que muita gente prefere presentear. Vai do gosto de cada um e da vontade de cada um. Mas o ovo de chocolate sobressai, por ser uma tradição milenar. A Páscoa será no dia 12 de abril. Para a maioria é uma data que não pode passar em branco. Tem que ter chocolate. A dona Sueli garantiu o presente para os três netos. Já garantiu um para cada um, né? Não é muito, mas não vai dar para deixar em branco, né? Com relação aos valores, ela acredita que não teve muita alteração em relação ao ano passado, pela pesquisa que ela realizou das mercadorias que interessava. Eu achei que os preços do chocolate está mais ou menos no ano passado. Não deu muita diferença. As vendas ainda estão abaixo do esperado. Bem abaixo dos outros anos, a expectativa era outra, só que o foco acabou sendo mudado. Então, com o Covid-19, teve uma parada gigantesca na venda. Faltando uma semana para a Páscoa, a expectativa é que as vendas melhorem nos próximos dias. Para isso, são os atrativos ofertados, como a forma de pagamento. Condições de parcelamento nos ovos de Páscoa, então, acaba tendo uma procura, principalmente nos ovos infantis, que são os primeiros que saem, né? Já estão, esses já estão com uma saída bem boa.